Alô Minas Gerais Fim de semana chegou Tem balada com ele e santa aí Fim de semana chegou Eu vou pra balada Curtir e dançar Com a mulherada Camarote VIP É casa lotada O uísque na mesa Cachaça, tanto faz Se a mina quer beber Gassão traz mais, 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 mais É pra beber, curtir e dançar É pra beber, curtir e dançar Aumenta o som DJ Vem que vem Mulherada que hoje o bicho vai pegar É pra beber, curtir e dançar É pra beber, curtir e dançar Aumenta o som DJ Vem que vem Mulherada que hoje o bicho vai pegar Desce o uísque Desce o uísque Alô meu patrão Vem, ainda não cede Abraço do Reni Santos Reni Santos O cantor da Ferrari Fim de semana chegou Eu vou pra balada Eu vou pra balada Curtir e dançar Com a mulherada Camarote VIP É casa lotada O uísque na mesa Cachaça, tanto faz Se as mina quer beber Gassão traz mais, 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 mais É pra beber É pra beber, curtir e dançar É pra beber, curtir e dançar Aumenta o som DJ Vem que vem Mulherada que hoje o bicho vai pegar É pra beber, curtir e dançar É pra beber, curtir e dançar Aumento só DJ, vem que vem Mulherada que hoje o bicho vai pegar Aumento só DJ, vem que vem